Mundo Juliette dos Cactus, notícias, informações, curiosidades e prestação de serviço sobre a cantora Juliette, é com Reinaldo Cruz, é agora! Ai, como é que você foi da Júlia? Na data de hoje, 16 de abril, o Brasil vai conhecer o seu 24º campeão de BBB. Dentre todos esses, o maior destaque, na minha opinião, é Juliette. Davi, o baianinho, está bem próximo de se tornar alguém muito especial na história do programa, mas não há comparação com o que fez Juliette. Ela foi considerada, ainda dentro da casa, um fenômeno. E depois que saiu, não deixou a peteca cair, não deixou a desejar. E ainda hoje, três anos depois, tudo o que ela faz é de interesse público. Todo mundo quer saber por onde anda e o que está fazendo a Rainha dos Cactus. A maior campeã da história do Big Brother Brasil. A maior campeã da história dos reality shows.